Vejam agora no canal Loucos por Stories, mais um pouco dos stories dessa segunda-feira da Virgínia Fonseca. E hoje Elos e Felipe e as Marias curtiram o aniversário do pequeno Miguel. E agora a gente tem stories do momento em que eles já chegaram em casa. A Virgínia Fonseca contou o que ganhou e ela resolveu dormir mais cedo hoje. Olha isso, os Elos e Felipe sentou em cima do algodão doce. Eles sentou em cima do... Vira aqui. Vai ter que chegar esse carvazzo pra frente. E olha isso, galera. Recebemos doces árabes. Alia. Exclusive libanês. Ah, suíte. Não sei falar o nome desse nome. Nossa, esse aqui deve ser uma delícia. Ai, Felipe, vai ser fiado ou não? Ai, que delícia. Olha isso aqui. Nossa, perfeito. E chegamos em casa. Graças ao bom e belo Deus. Agora é tomar um banho e dormir. Quero acordar amanhã, jogar de tênis. Talvez fazer um treino. Não sei, vamos ver. E pela primeira vez na vida que eu não vou desfazer o coque e vou dormir com o cabelo assim. Por quê? Porque não tá doendo a minha cabeça. E aí, eu vou dormir com ele assim, porque eu acordo amanhã, ou eu jogo, ou eu treino com ele assim. Mas e quando eu for passar a mão, meus dedos não vão ficar presos aí, não? Você não vai passar a mão aqui, querida. Por quê, não? Por que você vai passar a mão aqui? Vai ter carinho hoje, não? Você sabe que eu não gosto de carinho na cabeça? Eu gosto. Ah, gosta. Aquele dia que eu fiz carinho na cabeça, o que você fez? Eu não te falei. Me dou uma cabeçada na mão. Eu não te falei qual. E olha só, a Virginia Fonseca mostrou que o rapaz que faz o algodão doce nos bonequinhos fez a carinha dela, olha só, parecidas. Ela gostou muito e o Zé Felipe também querendo ali arrancar os cabelos da boneca, né? Olha só. Vamos ver um pouco mais da Virginia Fonseca. E galera... Calma! Não estraga, não. O rapaz fez... Olha que lindo. Mas é isso, galera. Uma boa noite pra vocês. Durmam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. O dia de hoje foi incrível. Foi muito bom mesmo. E tô muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã cedo tô aqui de volta. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!